Lembrando que tudo isso vai ter Vai ter totalmente Vai estar totalmente Gabaritado Vai ter o vídeo bonitinho Vai ter o PDF e tal Só que como é muita coisa Muita, muita coisa Então a questão não é que eu estou segurando Não, é que realmente eu estou fazendo Cada dia uma parte Lembrando que as melhores Partes a gente já vai Entrar de cabeça, que é Os tráfegos internacionais É onde dá a grana de verdade A monetização Seletiva é onde Deixa as pessoas confortáveis Dificilmente existe uma pessoa Que trabalha com monetização seletiva Que fica sem dinheiro Monetização seletiva É a única monetização que não deixa A pessoa sem dinheiro Eu sempre costumo falar Quem trabalha com monetização nativa Tem que ter monetização seletiva O seu patrimônio Tem que fazer dinheiro para você Porque É bom, claro A gente receber uma vez por mês Mas melhor ainda É a gente receber Todos os dias Praticamente as monetizações seletivas Todo dia Entra dinheiro aí para a gente Então, só finalizando Todos os gabaritos Todas as fórmulas Elas vão estar Na metodologia Tanto em vídeo Como em PDF Agora, isso aí Eu passei por quê? Porque eu vi que tinha Muita gente falando Inbox para mim Lopes, está caindo muito Meu RPM Nossa Lopes, estou ganhando muito pouco Por quê? Por que está ganhando pouco? Porque tem que fazer as análises Todo setor As maiores empresas Elas têm grandes setores Com muita gente Só para cuidar das análises Entendeu? Tá bom? Daqui a pouco eu já faço aí Para vocês E mando aí para vocês Sobre como funciona isso aí Para vocês terem entendimento Para bater as métricas de vocês E a partir de então Nunca mais vocês vão reclamar Do alcance do Facebook Porque é Na verdade O problema não é o alcance E sim A fórmula Que nós estamos levando Nosso conteúdo E o conteúdo E o conteúdo em si Esse sim É o problema De não estarmos ganhando mais Ou de não estarmos aí Tendo mais Um RPM melhor Até mais